esta noite, vamos aprender juntos a Palavra de Deus, capítulo 11 do Evangelho de São João, versos número 25, vamos ler a Palavra de Deus. Diz-se-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Diz-se-lhe ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Digam comigo, amém. Verso 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito, que se creres, verás a glória de Deus? Pai querido, esta é a Tua Palavra, nós queremos honrar ao Senhor e glorificar ao Senhor. E nós queremos nesta noite aprender a Tua Palavra. Por favor Senhor, ajuda-nos a aprender a Tua Palavra. Tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Deus, vem ó Deus, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemua. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemua. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu poder. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemua. Então vem me incendiar, meu coração é Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós Te damos honra, toda glória e todo honra. Te damos honra, Te damos honra, Te damos honra. Te damos honra, Teu poder. Eu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar, meu coração é Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu poder. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemua. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sentem-se, por favor, queridos. Aleluia. Nós lemos o Evangelho segundo São João no capítulo número 11. E o capítulo 11 de São João, todo ele narra esta história sobrenatural da morte e ressurreição de Lázaro. E eu gostaria de refletir com os irmãos, alguns aspectos, ou os aspectos humanos e os aspectos espirituais, neste caso, na ressurreição de Lázaro. Observando os aspectos humanos, nós vemos aqui uma família que era constituída de três pessoas, pelo menos o texto faz referência a essas três pessoas, Lázaro, Marta e Maria. E percebemos também que era uma família estruturada. E percebemos também que era uma família aliançada com Deus, comprometida com Deus. Lázaro era um amigo precioso que Jesus tinha. Quando Jesus passava por Betânia, onde eles moravam, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, na casa do seu amigo. Queridos, nós vemos em Lázaro, não apenas um amigo de Jesus, mas vemos nele também um servo de Deus e vemos nele um verdadeiro discípulo. Porque muitas pessoas, elas gostam da ideia de vir à igreja, de fazer parte de um grupo chamado de cristãos. Elas gostam de fazer parte dos acontecimentos sociais deste grupo chamado de cristãos. Mas elas não têm uma aliança, elas não têm um comprometimento com os seus amigos. E quando surge alguma dificuldade por qualquer coisa, as pessoas se ausentam, se afastam dos seus amigos. Irmãos, eu costumo dizer que o verdadeiro amigo é aquele que, perto de você ou longe de você, ele protege você. Costumo dizer que o verdadeiro amigo é aquele que chega na hora mais difícil na sua vida, para poder lhe estender as mãos na hora de dificuldade. E que o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. E o verdadeiro amigo é aquele que tem maturidade para perdoar as suas fraquezas, não aprovar as atitudes erradas que, porventura, você fizer, mas não abandonar você, quando ele vê em você uma atitude de fraqueza. Eu expliquei correto? Vocês entenderam? Sim, meus irmãos, porque nós somos seres humanos e os seres humanos, nós não somos perfeitos. E para que você tenha uma amizade duradoura, é necessário haver em você um espírito de perdão, um espírito de tolerância. O somente há de ter fatosamente duradoura, um espírito de Não Bosque, um espírito de Alô – Alô – Mas continue anotist調 – Se algum dia você viu alguém torcendo para você dar errado, para você cair, esta pessoa, por certo, não é seu amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele torce por você. Amém? E nós vemos essas qualidades no relacionamento entre Lázaro e o Senhor Jesus. Lázaro era uma família bonita, mas era uma família normal, irmãos. E toda família normal, ela enfrenta muitas vezes dificuldades. Dificuldades nos relacionamentos, dificuldades na área de saúde, dificuldades na área financeira. Mas a família não se desagrega por causa das dificuldades. Pelo contrário, a família se une e protege um ao outro e a família se fortalece juntos. E queridos irmãos, vemos uma segunda pessoa, um segundo personagem aqui, que é Marta. Marta era uma mulher, era uma exímia gestora da casa. Marta era uma mulher que, acredito, todo homem gostaria de casar-se com uma Marta. Porque era aquela mulher dedicada para a família. Ela era aquela mulher protetora da família. Ela era uma encorajadora da família. Ela era uma mulher organizada e ela era uma excelente anfitriã. Esta era Marta. E muitas pessoas, ao ler a Bíblia e analisar esse personagem chamado Marta, Eles dizem assim, Marta era uma pessoa que só se preocupava com as coisas materiais. Não. Ela procurava ter as coisas materiais em ordem. Não é legal quando você está na sua casa, você acabou de limpar a casa, está tudo organizado. Não é legal quando você sai para viajar com o seu carro e você percebe que tudo está em ordem e você pode viajar tranquilo. Esta era Marta. Ela era uma mulher que gostava de previsibilidade. Sabe aquela pessoa que não gosta de ser pega de surpresa? Era Marta. Mas ela amava a Jesus. Talvez tanto quanto Maria. Talvez tanto quanto Lázaro. Ela era apenas uma pessoa com habilidades diferentes. Com um temperamento diferente. E na família, se você tiver mais do que dois filhos, você vai perceber que os dois filhos, um é diferente do outro. Concorda comigo, Juninho? É ou não é? Então, se tiver dez filhos, então, irmãos. E se tiver dezessete filhos, como o meu pai e a minha mãe teve. Vocês já imaginaram, irmãos? Você morar numa casa, ser a mãe de uma família com dezessete filhos. Sem máquina de lavar roupas. Passando a roupa. Qual das minhas queridas irmãs é que passou roupa naquele ferro com brasa? Tem alguém aqui? Oh, glória. Essas aí são as heroínas. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta era a Marta. Era uma mulher preocupada com a sua família. Ela era diferente de Lázaro. E diferente também de Maria. Porque Maria já era uma outra pessoa com uma outra característica. Maria era um pouco assim, zen. Ela gostava das coisas espirituais. Se ela almoçava às onze horas da manhã ou quatro horas da tarde, tudo bem. Desde que ela estivesse lendo a Bíblia. E desde que ela estivesse ocupada das coisas espirituais. Esta era a Maria. E quando Jesus passava na casa delas. A Maria não fazia nada mais. Mas a Maria apenas ficava aos pés de Jesus. Aprendendo do Senhor Jesus. E nem sequer com a comida ela se preocupava. Os historiadores dizem que esta Maria é a mesma. Que entrou na sala onde Jesus estava. E derramou perfume sobre Jesus. E ungiu Jesus. E com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Era uma atitude de adoração profunda. Ela amava profundamente a Jesus. Irmãos e irmãs. Posso perguntar a vocês. Claro que nós somos diferentes uns dos outros. Mas da sua forma. Quantos de vocês amam profundamente ao Senhor Jesus Cristo? Eu ouvi uns glória a Deus. Levante bem alto a sua mão. E diga comigo assim. Eu amo a Jesus Cristo. Diga Senhor Jesus. Eu amo profundamente ao Senhor. Diga Jesus. O Senhor é o Senhor da minha vida. E sem o Senhor eu não quero viver. Aleluia. Há um cântico que diz. Né irmão? Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Não tem sentido irmãos. Queridos. Eu já conheci muitas pessoas que até tentou viver sem Jesus. Até tentou fugir de Jesus. Mas queridos. Quando o homem ou a mulher. Ele tem uma experiência com Deus. Entregou a sua vida inteiramente a Deus. Ele sente uma carência. Uma necessidade de Deus na vida dele. E as vezes irmãos. A gente fica procurando no ar. Assim olha. A presença de Deus. O nosso espírito. Ó. Tem um mais um igual eu. Fica assim ó. Procurando no ar. Senhor Jesus. Eu te louvo. Eu te exalto. Eu preciso de ti Jesus. Aleluia. Esta era a Maria. Maria queridos. Ela. Deixou um legado diferente para nós. Marta. O seu legado. Foi este. Uma exímia. Gestora do lar. Maria. Maria. O seu legado. Foi este. Uma mulher. Apaixonada por Jesus. E. Queridos. Extremamente comprometida com Jesus. Este foi o legado de Maria. Duas pessoas que amavam a Deus. De maneira diferente. E aí queridos. E aí queridos. O que que nós vemos em comum sobre essa família. Lázaro. Marta. E Maria. Os três. Eram. Amigos de Jesus. Os três. Amavam a Jesus. E meus irmãos. Nós vemos que. Apesar disto. Apesar disto. A família. Não ficou isenta. De passar por dificuldades. Olhem para mim queridos. A palavra de Deus nos diz assim. Filhinhos. No mundo. Tereis. Aflições. Existem pessoas. Que de maneira equivocada. Irmãos. Elas pensam. Que a vida cristã. É uma vida de absoluto sucesso. Que a pessoa nunca. Nunca vai ter dificuldades. Eu conheci. Conheço. Um senhor. Um colega. Um pastor. Cada vez que eu me encontrava com ele. Eu perguntava para ele. Como vai você? E ele dizia assim. Só vitória. Só vitória. Só vitória. Só vitória. E eu penso que ele estava querendo dizer para mim. Que ele era uma pessoa. Otimista. Que ele acreditava em vitórias. Apesar das dificuldades. E um dia eu falei a ele. Rapaz. Eu preciso caminhar mais perto de você. Porque eu não tenho experimentado apenas vitórias na minha vida. Não tem me faltado o cuidado de Deus. Não tem me faltado a presença de Deus. Mas. Às vezes eu desejo algo que não acontece como eu esperava. Às vezes eu faço um plano. E este plano não dá certo como eu esperava. Às vezes eu preciso conquistar algo. E aquilo não vem no tempo que eu esperava. Qual é a receita de você viver só em vitória? Conta para mim. E ele abriu um sorriso largo. E olhou nos meus olhos. E começou a lacrimejar. E ele falou para mim. Senhor meu pastor. É que eu preciso a cada dia vencer o mal. Então eu declaro antecipadamente. Que naquele mal que virá contra mim. Eu vou obter mais uma vitória. Aleluia. Amém meus amados. Mas vejam vocês. A Bíblia diz que Lázaro ficou doente. Quando alguém na nossa família fica doente. Muda tudo na nossa casa. Irmãos, muda tudo na nossa casa. Eu dou graças a Deus. Ontem a minha mulher, a pastora Neucio e eu. Completamos 45 anos de casados. Graças a Deus. Não é meu bem? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos três filhos, irmãos. Nós tivemos alguns probleminhas de saúde. Ou falta de saúde. Na nossa casa com os nossos filhos. Eu já contei para vocês que um dia, ela e eu tivemos a nossa filha, a Kerem, morta nos nossos braços. Agora, nós nunca passamos por uma fase prolongada em lidar com doença. Ao contrário, tem pessoas que lidam com doença um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Eu conheci uma família que lidava com problema de doença em casa há dezoito anos. Irmãos, aquela menina nasceu, estava com dezoito anos. Ela não tinha as duas pernas, ela não tinha o movimento para baixo do quadril, ela não tinha as pernas e ela não falava, ela não se comunicava. Ela estava viva há dezoito anos. Mas, a gente olhava para o semblante daquela mãe e o olhar daquela mãe para aquela menina, aquela moça. Era um olhar tão lindo, era um olhar tão lindo, porque aquele, no meu ponto de vista, era um verdadeiro olhar de amor. Dezoito anos, aquela mãe sofrendo. Não podia sair de casa, porque a criança não podia sair de casa, a menina. E, meus amados irmãos, aquele quarto era exclusivo para aquela menina. E, queridos irmãos, aquela mulher nunca perdeu a esperança. Nunca eu vi aquela mulher murmurar. Nunca eu vi aquela mulher dizer, Deus foi injusto. Ou a vida foi injusta comigo. Porque aquela mulher era nobre. Ela sabia que Deus tinha e Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, se não me falha a memória. Que muitas são as aflições do justo. Mas, Deus não permitirá que venha luta, ou aflição, ou provação. Receba isso no seu espírito. Porque esta é uma palavra, é uma revelação de Deus para a sua vida, nesta noite. Porque Deus quer encorajar você, quer sarar você. E Deus quer te renovar as forças. E Deus quer que você tenha no seu espírito, a certeza. Que Ele é Deus, que Ele é Deus, em qualquer situação. Paulo disse, não virá sobre vocês, uma luta, uma aprovação, maior do que as forças que Deus vai te dar, para você enfrentar as lutas. Diz, aleluia. Diz a Bíblia que as duas irmãs mandaram avisar Jesus, que Lázaro estava muito doente. Mas Jesus, Ele ainda se demorou no lugar onde Ele estava, Ele não foi de imediato. E aí, queridos, Jesus deu a notícia aos discípulos, dizendo, vamos até Betânia, porque Lázaro, o nosso amigo, ele está doente, muito mal. E os discípulos disseram, Senhor, foi lá em Betânia que nós fomos expulsos, quase nos mataram. Como nós vamos voltar lá? Mas a força do amor, não deixa-nos abandonar as pessoas a quem nós amamos. E Jesus amava esta família. Aleluia, aleluia. E quando nós amamos alguém de verdade, nós nos dispomos a correr o risco, para poder socorrer o nosso amigo a quem amamos. Queridos, diz a palavra de Deus que Jesus foi, e ao aproximar-se da casa daquela família, Ele viu um grande alvoroço, e alguém avisou Marta e Maria, que Jesus estava chegando. E, queridos, elas saíram ao encontro de Jesus, para dar a notícia que Lázaro já não estava apenas doente, mas que ele havia morrido. E, quando deram a notícia a Jesus, Jesus disse, não tenham medo, não se apavore, não se desespere. Porque, nós lemos aqui na palavra de Deus, verso 40, Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olhe para mim, quem sabe você já está considerando perdida, alguma causa que você está atravessando. Quem sabe alguém falou para você, o seu filho não tem mais jeito, não há esperança para ele. Quem sabe alguém falou para você, a sua empresa, o seu negócio, esse ramo que você trabalha, não há esperança, está perdido. Eu quero dizer para você, que aquilo que é impossível para os homens, é possível para o Senhor nosso Deus. E, quero lhes dizer mais ainda, que nada vai acontecer ao Filho de Deus, nada vai acontecer à Filha de Deus, algo sem a permissão do Senhor nosso Deus. Ele é Deus. Queridos, diz o texto sagrado, que quando Jesus entra na aldeia chamada Betânia, havia um uníssono de choro. Os amigos de Lázaro choravam, as amigas de Marta choravam, as amigas de Maria choravam. Aquela família, aquela família, era uma família muito bem vista. Nós temos, lá onde moramos, muitos vizinhos, claro, mas nós temos um vizinho, que não tem como a gente não perceber aquele homem. Desde o primeiro dia que nós fomos morar ali, aquele vizinho, ele cumprimenta a gente com um sorriso nos lábios, irmãos. E, às vezes, ele está passando de carro, ele dá uma paradinha no carro e, educadamente, ele abre um sorriso e cumprimenta a gente. Ele nunca veio na minha casa, eu nunca estive na casa dele. Mas, irmãos, como você não querer bem e não respeitar uma pessoa igual esta? Como? E a família de Lázaro era uma família, sim, que se dava bem com todos os vizinhos, com todos. E todos os amavam. E havia um choro muito grande por causa da morte de Lázaro. Primeiro, ele era amigo de todos. Segundo, ele era o homem da casa e a responsabilidade da família era do homem naquela cultura. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus entrou, Jesus foi impactado com aquele choro. E aí, o versículo 25, se não me falha a memória, ele diz, Jesus, vendo a tristeza e o choro da multidão, Jesus chorou. Queridos, Jesus chorou por duas razões. Primeiro, é óbvio que Jesus chorou por causa da situação daquelas irmãs que estavam profundamente sofrendo a perda do irmão. Mas Jesus chorou, principalmente, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus viu no choro dos amigos de Lázaro, um choro de desespero e de desesperança. Sabe como, ou quando você perdeu e não existe a menor possibilidade de você reencontrar. E sabe mais ainda? Jesus percebeu que aquelas pessoas, elas não tinham nenhuma expectativa de vida eterna. Elas amavam a Lázaro, mas elas viam apenas o momento e não o futuro. E eu quero lhes dizer, hoje, a Bíblia diz assim, irmãos, aqui neste mundo, nós choramos. E aqui neste mundo, nós lamentamos a perda de um ente querido. Mas nós precisamos olhar para frente e sabermos que aqueles que morreram em Cristo, há uma esperança. Assim como Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que os que morrermos em Cristo, um dia ressuscitaremos para viver a vida eterna com Ele. Aleluia! Aleluia! E Jesus chorou porque Jesus observou que aquelas pessoas não tinham expectativa de futuro. Queridos irmãos, nós podemos acreditar, por favor, irmãos, prestem atenção. Nós podemos acreditar e nós podemos esperar. Se morrermos antes da volta do Senhor, iremos para nos encontrar com Ele. Mas se Jesus voltar e você e eu estivermos vivos, a Bíblia diz que os lavados no sangue de Jesus, subiremos com Ele no arrebatamento da igreja. Então, você não precisa se desesperar se alguém da sua família que você amava profundamente, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu filho... Quantas mães ou quantos pais aqui já teve a experiência de... A gente usa essa expressão, né? De perder um filho, morreu um dos seus filhos. Quantos pais, quantas mães. Só vocês, irmãos, sabem dizer o que é isso. Só vocês sabem. E eu tenho o maior respeito pelo seu sentimento. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, esse seu filho, você o encontrará se ele morreu salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Por último, o que eu gostaria de analisar com vocês. A Bíblia diz que Jesus perguntou onde puseram o corpo de Lázaro e levaram Jesus até o túmulo. E era tradição. Nós estivemos em Israel, no túmulo de Jesus, onde a história diz que ele foi sepultado ali. E, irmãos, é um lugar onde você entra, uma espécie de uma caverna. Você entra e é uma montanha de pedras. E ali nós encontramos o lugar onde puseram o corpo do Senhor. Lázaro também foi assim, pegaram o corpo dele. Abriram na montanha, nas pedras, um buraco para colocar ali o seu corpo. E tamparam, era tradição, tampar a entrada da caverna ou do túmulo com uma pedra. E Jesus, quando chegou ali, ele disse para os que o acompanhavam, tirem a pedra. Olha, há um ensinamento para nós aqui. Jesus podia perfeitamente ordenar que aquela pedra fosse removida sem a intervenção humana. Os irmãos acreditam que Deus abriu o mar vermelho? Então, se Deus abriu o mar vermelho, ele podia remover aquela pedra. Mas, irmãos, a lição que nós tiramos aqui é o seguinte. Que existem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, na nossa família. Mas, existem coisas que Deus quer que nós façamos. Aquilo que é possível, o homem deve fazer. A mulher deve fazer. Tirar a pedra era algo que os homens podiam fazer. Isso significa o seguinte. Que, no que depender de você, não transfira a responsabilidade para os outros. Mas, faça você. E, quando você chegar ao momento que você já fez a sua parte. E você não está mais dando conta de resolver o problema. Se você já fez a sua parte. Se você fez aquilo que era possível. O impossível, Deus vai fazer para você. A Bíblia diz que, quando tiraram a pedra do túmulo. Jesus bradou muito forte, dizendo, Lázaro, saia para fora. Aleluia, aleluia. Queridos, olhem para mim. Jesus, primeiro. Ele não abandona os seus amigos. Segundo, Jesus nunca chega tarde. Disseram ao Senhor, Senhor. Já faz quatro dias que ele está morto. Foi enterrado. Já cheira mal. Queridos irmãos. Jesus não chega atrasado. Quem sabe você está pensando assim. Deus esqueceu de mim. Não, querido. Ele não chega atrasado. Aleluia. Respera no Senhor. Espera. Quantos de vocês, irmãos. Fazem cura comigo. Eu estou esperando em Deus. Uma bênção que pedi a ele. Que tenho colocado diante dele. E já faz algum tempo. E, às vezes, eu fico um pouco ansioso. Quem de vocês está esperando algo que você pediu para Deus? E você está esperando uma resposta de Deus. Quantos? Levanta a mão. Se você está igual eu. Você pediu para Deus e está esperando. Detalhe. Você não está vendo nenhum sinal que isso vai acontecer amanhã. Detalhe. Talvez você esteja na mesma situação que Lázaro. Ao invés dele ter uma pequena melhora. Ele piorou. Piorou. E as irmãs dele viram ele morrer. Meus irmãos. Pergunto a vocês agora para concluir. Vocês acham que se Jesus chegasse antes de Lázaro morrer. Jesus tinha poder para curar a doença de Lázaro? Acha, irmãos? E Jesus não fez isso. Sabe por quê? Não era propósito de Deus curar Lázaro. Era um milagre que causaria um impacto pequeno ou razoável. O propósito de Deus era ser glorificado com o fato de que Lázaro ia ressuscitar. Alguns estudiosos dizem que de propósito também demorou quatro dias. Por quê? Porque existem pessoas que morrem. Mas, elas podem ter uma recuperação mesmo depois de morta. Alguém dos irmãos já escutou? Alguém que foi morto? Foi enterrado? E depois de algum tempo abrir o caixão, o corpo estava virado do outro lado? Já ouviram falar isso? Isso não é nenhum absurdo. As pessoas poderiam, se Jesus chegasse de imediato e ressuscitasse o Lázaro, as pessoas iam dizer assim, ah, ele só teve um mau súbito, ele não estava morto. Mas, Jesus esperou quatro dias para que não houvesse dúvida que o grande milagre da ressurreição, só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Se você acha que é muito grande o problema, e está difícil, é este o problema que Deus quer resolver.